Com o tempo, os recém-caçados com o satélite de prata irão Vão jurar amor eterno na cratera de um vulcão O amor virá de braço dado e o pido é quem irá mandar E entre sombras e silêncio vão ter tempo para amar Viajarão em foguetes nupciais ao fulgor de um céu estrelado E terão nas alturas astrais o seu sonho concretizado Vem a lua de mel lá na lua, será logo uma realidade Para os enamorados com toda felicidade Mas o amor virá de braço dado e o pido é quem irá mandar E entre sombras e silêncio vão ter tempo para amar Viajarão em foguetes nupciais ao fulgor de um céu estrelado E terão nas alturas astrais o seu sonho concretizado E a lua de mel lá na lua, será logo uma realidade Para os enamorados com toda felicidade Para os enamorados com toda felicidade Ok, vamos lá. E vamos lá.